Eu chamo a atenção da comunidade, para que a comunidade também entenda que se ela não votar no seu representante, os ricos é que não vão votar. Então a gente precisa acreditar nas nossas lideranças. Vocês sabem que o feijão está caro, o arroz está caro, o gás a gente já não pode, algumas pessoas já estão na lenha. Quando o Lula estava no governo Dilma, eles fizeram um programa de educação que não só o filho do pobre estava na universidade, o filho do porteiro, a trabalhadora doméstica, junto com seu filho estudando e as nossas caras pretas sendo apresentadas nas nossas universidades. A gente quer isso de volta, que a gente tenha um compromisso com esse projeto, um projeto de educação, de saúde, de inclusão, da nossa juventude, da nossa garotada. A gente também quer diversão de arte e a cultura tem que estar aqui. Rocinha é um poço de cultura, a Rocinha é realmente uma cidade.